Senhoras e senhores, nosso bom dia a todos. Havendo quórum regimental, presente o Ministério Público de Contas, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Trago a ata da sessão anterior. Para que seja feita a aprovação, os senhores conselheiros e conselheiras que aprovam permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovada a ata. Passamos. Passamos a pauta com o primeiro processo. É o processo 23.796, que tem como relator o nobre conselheiro José Auguste Araújo de Faria, quem conselha a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores procuradores, nobres conselheiros e senhores conselheiros. Esse processo é uma denúncia feita pelo vereador Alberto Duarte Júnior sobre as supostas ilegalidades da concessão de subvenção econômica concedida às empresas de transporte coletivo em tendas e ônibus. Pelo senhor Marcos Alexandre Médici Aguiar Viana da Silva, prefeito. Excelência, para ser mais sucinto, encaminado do Ministério Público de Contas, houve pronunciamento do senhor Luz Procurador Mário Sérgio Nair de Oliveira. É o relatório. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Trata-se de denúncia apresentada pelo vereador desta capital, senhor Roberto Duarte Júnior, na qual acusa o então prefeito, senhor Marcos Alexandre Médici Aguiar Viana, de conceder subvenção econômica às empresas de transporte coletivo municipal, sem previsão na Lei nº 2.213, barra 2016, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Após contraditório, a instrução manifestou-se conclusivamente pela aplicação de multa ao responsável em razão da manutenção das seguintes irregularidades. Ausência de previsão na referida lei da subvenção econômica concedida e realização do despêndio sem prévio empenho. Nessas condições, concordamos com a aplicação da multa ao gestor, em razão do descumprimento do artigo 26 da Lei Complementar Federal nº 101, barra 2000, nos termos do inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, sem prejuízo da determinação de abertura de processo específico para a fiscalização da compensação de débitos das empresas e isenção de impostos sobre serviços de qualquer natureza, conforme noticiado nos autos, bem como do envio do caso ao conhecimento do doutor Ministério Público Estadual. É o pronunciamento. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Assim, Excelência, eu passo ao meu voto e ao meu entendimento. Compuscando os autos, posso observar que a Lei Municipal nº 2.224, de 22 de fevereiro de 2017, que alterou a Lei nº 1.728, de 18 de dezembro de 2008, prevê a concessão do subsídio ao usuário de transporte coletivo, verdadeiro beneficiário, quando prevê o pagamento de parte da passagem de ônibus fixado pela Prefeitura e aprovado no Conselho Municipal. Vejamos o que diz quanto ao caso do artigo 12, parágrafo 1º da Lei Federal 4.20, barra 64. Dois pontos aspas. Parágrafo 3º. Consideram-se subvenções para os efeitos desta lei as transferências destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas, distinguindo-se como, dois pontos, um, subvenções sociais às quais se destine a instituição pública ou privada de caráter assistencial ou cultural sem finalidade lucrativa. Dois, subvenções econômicas às quais se destinem a empresas públicas ou privadas de caráter industrial ou cultural, agrícola ou pastoril. Ainda verificando o relatório técnico da DAFA, a Folha 140 dos Autos, foi reconhecido como, aspas, irrelevante, fecha aspas, a sua classificação, pois afirma que o subsídio é uma espécie de gênero subvenção, concluindo que simplesmente se deve analisar como, aspas, despesa pública, fecha aspas, não sendo transferência destinada a cobrir despesas de custeio. Dois, observei também que o regime de beneficiários fiscais e SSQN e outorga, como denúncia de receita, caducou em 31 de dezembro de 2016, de acordo com a Lei Complementar 14, de 27 de março de 2015. Portanto, a partir de 1º de janeiro de 2017, os tributos devidos pelas empresas voltaram a ser lançados e cobertos pela Prefeitura. Três, a LDO de 2017, Lei de 2.213, de 1º de novembro de 2016, estimava a renúncia de receita de R$ 3.200.000,00, imposto sobre serviço de qualquer natureza, e R$ 1.392.000,00, outorga para a área de transporte coletivo, valores esses não renunciados e transformados em crédito suplementar, lastro para despesa com subsídio. 4. Por um lado, o nobre Edil Roberto Duarte, que restou no quórum de maioria absoluta da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e da Lei Orçamentária Anual, LOA. Então, a falha, por não ter sido colocada na LDO, foi agora suprimida pela aprovação legislativa, pelo mesmo quórum, da Lei Orçamentária Anual. Assim, considerando tudo mais do que os autos contam, eu voto a conheço pela presente denúncia apresentada pelo vereador Roberto Duarte, contra o senhor Marcos Alexandre Médici Aguiar Viana da Silva, prefeito do município de Rio Branco à época, acerca da suposta ilegalidade da concessão de subsídio concedida aos usuários de transporte coletivo, em tendas estudantes e usuários comuns, e no mérito pelo seu não provimento em face do questionamento do quórum de maioria absoluta da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e da Lei Orçamentária Anual, LOA, não ter sido colocada na LDO, que foi suprido pela aprovação legislativa pelo mesmo quórum da Lei Orçamentária Anual, LOA. Certifique-se ao interessado desta decisão e após a formalidade de estilo pelo arquivamento do feito. Excelência, é o meu voto. Em votação, concedente Antônio Jorge Malheiro. Excelência, nessa mesma linha do nome relator, há uma denúncia do vereador, então vereador Roberto Duarte, do vereador Roberto Duarte, porque foi aprovada uma subvenção pela Lei 2.224, em 22 de fevereiro de 2017, através de uma lei plenária com maioria simples. E o vereador, então, acredito que derrotado, mas dentro do seu papel, corretamente, faz uma denúncia a este tribunal, dizendo que a subvenção com relação à compensação de transporte coletivo tinha que estar inscrito na LDO por força da Lei de Responsabilidade Fiscal. E aqui cabe razão ao denunciante. Ele não está errado, ele está correto. Ele perdeu na votação, mas como ele é fiscal da lei, ele faz a denúncia ao tribunal, dizendo que a subvenção tinha que estar na LDO e não estava na LDO. E até aqui está perfeito. E qual é o problema? Mas há uma aprovação legal, há uma aprovação na lei, 2.224, e não tem uma aprovação na LDO. E por que tem razão, então, aqui nesta parte? E por que a obrigação da LDO? Porque o nosso ordenamento diz que subvenção tem que ser aprovada, não por uma maioria simples, mas por uma maioria absoluta. Eu preciso de 50% mais um. E na LDO eu tenho 50% mais um, e na lei comum não tinha. Então, nesse sentido, caberia razão ao vereador, que como denunciante, com relação a essa situação dele, pede ajuda para corrigir. Ocorre que este quórum privilegiado de maioria absoluta mais um, acredito até por esquecimento, não escreve na LDO, mas escreve na LDO, como disse o nome do relator. E na LDO, apesar de que na LDO não foi tão completo, ele diz assim, fica definido o valor de R$ 1,00 na conta 264530101224900, para compensação da subvenção do transporte coletivo com R$ 1,00. Beleza. Mas depois a mesma LDO diz assim, fica autorizado o chefe do poder executivo a suplementar e anular em até 30% o valor do orçamento, não estando aqui a despesa de pessoal, ponto. Esta maioria absoluta que lhe dá esta autorização permitiu que ele pudesse pegar o R$ 1,00 e transferisse para o valor integral da compensação que foi feita no transporte coletivo. Então, assim, há um início de razão, mas a denúncia, afinal, não merece prosperar conforme colocado pelo nobre relator, e é nesse sentido que eu quero acompanhar o nobre relator que acatou a denúncia, mas a julga improcedente em função da maioria absoluta que também aprovou a LDO, onde tem os recursos que foram utilizados na compensação da subvenção. Não, então, com essa razão, acompanha aí entre o voto e o não, por favor, excelência. Conselheira do Sine Benício. Bom relator, senhor presidente. Conselheira Annalo Maria. Bom relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o voto do relator, excelência. Decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. O processo 24.085, retiro de pauta, dado a ausência justificada do nobre conselheiro relator Ronaldo de Polanco. Passamos ao processo 23.321, que tem como relatora a nobre conselheira do Sine Benício de Araújo, a quem conceda a palavra. Obrigada, excelência. Senhor procurador-chefe, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Obrigada, excelência. Senhor procurador-chefe, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, tratam-se os autos de inspeção via DAFO por meio da comunicação 650 para verificação se houve ou não recondição da despesa com o pessoal limite legal, contrariando o disposto nos artigos 23.66 da Lei Complementar nº 101 da Prefeitura Municipal de Feijó, à época o senhor Hammerli da Silva Albuquerque. Os autos foram encaminhados à segunda inspetoria, que se manifestou, constatando a não recondição do percentual de despesa. E com a manifestação de aplicação de multa, o responsável, na época, o senhor Hammerli da Silva Albuquerque, as folhas 21.33, o gestor foi citado, não apresentou defesa. O Ministério Público de Contas se manifestou nos autos. É o relatório, senhor presidente, senhores conselheiros. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Fiscaliza-se a existência de eventuais atos de admissão de pessoal nulos entre 2015 e 2016 por descumprimento à Lei Complementar Federal nº 101, barra 2000, no âmbito do Poder Executivo de Feijó, sob a administração do senhor Hammerli da Silva Albuquerque. A despesa com o pessoal da unidade esteve no período acima de seu limite máximo, não foi reduzida e ainda foi incrementada pelas seguintes práticas, contratação temporária de 73 servidores e nomeação de 17 ocupantes de cargos em comissão. Citado o responsável, não houve resposta. Depois do parecer de folha 45, houve determinação de complementação da instrução, conforme o despacho de folhas 51 e 52, cuja conclusão manteve as proposições anteriores. Nessas condições, concordamos com o reconhecimento da nulidade dos atos catalogados que aumentaram a despesa de pessoal da origem, sem observância aos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como com a comunicação do caso à Câmara Municipal e ainda com a aplicação de multa sanção correspondente à série de admissões ilegais promovidas, sem prejuízo do acréscimo da multa prevista no parágrafo 1º do artigo 5º da Lei nº 10.028, barra 2000, pela não redução da despesa com o pessoal e do envio do assunto a conhecimento do doutor Ministério Público Estadual, a teor do inciso 13 do artigo 1º do Decreto-Lei nº 201, barra 67. É o pronunciamento. A palavra nobre, conselheira relatora, para proferir o seu voto. Obrigada, senhor presidente. O meu voto nesse processo é pelo reconhecimento da nulidade dos atos praticados pelo senhor Ramir Lida Silva Albuquerque, ex-prefeito municipal de Feijó, pela aplicação de multa no valor de 14.280, pela notificação do atual gestor para correção das irregularidades constatadas e pelo encaminhamento de cópia do apurado ao Ministério Público do Estado do Acre e à Câmara Municipal de Feijó e após a formalidade de estilo e observado o trânsito em julgado a decisão e, por fim, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, conselheiro José Augusto. Põe o voto. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, senhora senhora. Conselheira Nalu Maria. Senhor presidente, eu só voto pela notificação ao ex-prefeito e ao prefeito atual que veja essas situações no limite de pessoal e que não faça essas medidas. É o meu voto. Conselheira Maria de Jesus. Põe o voto da relatora. Decisão decidiu-se por maioria nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Passamos ao processo 24.263, que continua como relatora. A nobre conselheira do Sinebner de Araújo. Senhor presidente, eu retiro esse processo de pauta para correção da publicação da pauta em que o denunciante consta como advogado. Ok, então passamos ao processo 23.299, que continua como relatora. A nobre conselheira do Sinebner de Araújo. Quem conceda a palavra? Obrigada, senhor presidente. Os autos são de auditoria de conformidade na Prefeitura de Feijó para verificação quanto ao fornecimento e consumo de combustível no exercício de 2016, por solicitação da DAFO. O gestor, o senhor Ramber Lida Silva Albuquerque, que é então prefeito de Feijó, foi citado, mas não apresentou defesa. O Ministério Público se manifestou nesse feito, através do ex-procurador-chefe, doutor Sérgio Cunha Mendonça, as folhas 34.36. É o relatório, senhor presidente. Uma palavra ao nobre procurador do Ministério Público. Doutor, para o seu pronunciamento. Trata-se de auditoria de conformidade na Prefeitura Municipal de Feijó, com o objetivo de verificar o fornecimento e o consumo de combustível durante o período de 2016. A segunda inspetoria pronunciou-se às folhas 19 a 22. Citado o senhor Amelida Silva Albuquerque, prefeito de Feijó à época, que é doce inerte, conforme certidão de folha 30. O processo foi recebido no Ministério Público de Contas no dia 12 de junho de 2018. A compulsão dos autos verifica-se que a análise técnica procedida constatou que o gestor sonegou a documentação e as informações necessárias para o desempenho das atividades de auditoria por parte dos técnicos do tribunal, bem como empenhou o valor de R$ 1.318.762,99 para fins de aquisição de combustíveis, sem comprovar a finalidade pública da sua utilização. Ante o exposto, esse Ministério Público de Contas opina. 1. Pela condenação do senhor Amelida Silva Albuquerque, prefeito de Feijó à época, a devolver a importância de R$ 1.318.762,99, decorrente da falta de comprovação da finalidade pública da despesa, devidamente atualizada e acrescida dos juros de mora, nos termos do CAPT do artigo 54 da Lei Complementar Estadual nº 38,93. 2. Pela aplicação de multa acessória ao citado gestor, dosada pelo plenário, em razão do dano causado ao erário, consoante o disposto no artigo 88 da Lei Complementar Estadual nº 38,93. 3. Pela aplicação de multa ao gestor, em razão da grave infringência à norma legal e do ato de gestão e legítimo antieconômico, de que resultou injustificável o dano erário, bem como pela sonegação de documentação e de informações verificadas nos autos, consoante o disposto no artigo 89, 2, 3 e 4 da Lei Complementar Estadual nº 38,93. E, por último, pelo encaminhamento de cópia da decisão ao Ministério Público do Estado do Acre para conhecimento e adoção das providências que entender necessárias em razão do apurado. É o pronunciamento. Com a palavra, a nobre conselheira relatora para proferir o seu voto. Obrigada, Excelência. Trata-se de auditoria de conformidade na Prefeitura de Feijô, no ano de 2016, referente ao fornecimento e consumo de combustível, e objetivando a instrução do feito foi encaminhado ao ofício ao atual gestor municipal, mas esse não se manifestou sobre os expedientes solicitados imprescindíveis para resolver a presente auditoria. O responsável também, o ex-gestor, nada apresentou, embora devidamente citado, deixando de esclarecer a aplicação de R$ 1.318.762,99, que constam empenhados no SIPAC para aquisição de combustíveis, não havendo nos autos a devida demonstração da correta aplicação do elevado montante já mencionado. Desse modo, se mostra devido à devolução, assim como o pagamento de multa, conforme proferido em todos os processos de auditoria. Então, antes exposto, considerando o relatório técnico, bem como a manifestação ministerial, voto pela condenação do ex-gestor, senhor Ramerli da Silva Albuquerque, que é a devolução aos cofres do município de Feijó, no prazo de 30 dias, do valor de R$ 1.318.762,99, em razão da ausência de demonstração da regularidade na aplicação dos recursos públicos, conforme previsto no capítulo do artigo 54 da Lei nº 38,93, impondo ainda o pagamento de multa sobre esse valor. E aqui eu já esclareço o meu entendimento, que é diferenciado do entendimento do pleno, que é que nos processos em que tem devolução, quando eu percebo valor muito pequeno, eu aplico, então, o percentual de 100% sobre o valor a ser devolvido. Quando os valores são muito elevados, eu sempre faço uma proporcionalidade nesses valores. E aqui, no caso, diferente de outros processos em que nós estamos pedindo multa de 10%, eu imponho o pagamento de multa no percentual de 1% sobre esse valor, de R$ 1.318.762,99, que equivale a R$ 13.187,62, nos termos do artigo 88 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, fixação de multa prevista no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar nº 38,93, combinado com o 139, inciso 2, do Regimento Interno do TCE, ao Sr. Ramerli da Silva Buquerque, no valor equivalente a R$ 7.140,00, em razão da ausência de demonstração da regularidade na aplicação dos recursos públicos, considerando o efeito pedagógico, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre em 30 dias. Na hipótese desse cumprimento, deverá ser procedida a sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23, 3º e 63, 2º, da Lei Complementar Estadual nº 38,93, remessa de cópia do acordo ao atual prefeito de Feijó, Sr. Kiefer Roberto Cavalcante Lima, para conhecimento e adoção das providências necessárias ao ressarcimento ao horário, remessa de cópia do acordo após o trânsito em julgado ao Ministério Público do Estado do Acre, instauração de processo autônomo para apurar a conduta do Sr. Kiefer Roberto Cavalcante Lima, prefeito municipal de Feijó, a qual pode ser aplicada multa nos termos do artigo 89, 5º e 6º da Lei Complementar Estadual nº 38,93, em razão de ter deixado de encaminhar, apresentar os documentos solicitados por esta Corte de Contas e remessa dos autos ao arquivo após as formalidades de estilo. É como voto. Só lembrando a divergência do meu entendimento sobre o percentual da multa. Acessória. Em votação, o conselheiro José Augusto. Excelência, eu diverjo da nobre conselheira só com relação ao percentual. Eu retorno para 10%. Ela falou em 1%. Eu retorno para 10% pela questão da simetria, que eu acho que está correta. Nós já decidimos isso anteriormente em outros processos. Conselheiro Antônio Jorge Manheiro. Excelência, o mesmo entendimento do conselheiro José Augusto, votando no mérito com a nobre conselheira, divergindo na multa que eu acompanho o voto do conselheiro José Augusto. Deixe, por favor. Conselheira Nalu Maria. Com a relatora, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Excelência, eu também acompanho o entendimento do conselheiro José Augusto e divido apenas no valor da multa, alterando para 10%. Então, a decisão foi por maioria nos termos do voto da nobre conselheira relatora, divergindo quanto à multa, os nobres conselheiros José Augusto, Maria de Jesus e Antônio Jorge Manheiro. Sendo este o voto vencedor. Sendo este o voto vencedor. Uma multa de 10%. Na verdade, o voto vencedor é o meu, só tem a divergência no valor da multa. Então, o voto foi por unanimidade. Isso. Temos do voto da nobre conselheira relatora, divergindo quanto à multa. Quanto ao percentual da multa. O percentual da multa da nobre conselheira relatora votou 1% e os nobres conselheiros, por maioria, por maioria, votando com a multa, o percentual de 10%. E agora, passamos ao processo 22.093, que tem como relatora a nobre conselheira Nalu Maria. Quem conceda a palavra? Obrigada, senhor presidente. Prazer tê-lo com a gente, como também o doutor Sérgio, conselheiras, conselheiros, senhoras e senhores. O referido processo trata da prestação de conta do Ministério Público do Estado do Acres, exercício 2015, devidamente instruído pela nossa primeira, com todas as situações aqui pertinentes levantadas. O Ministério Público se pronuncia por meio de 100 luz procurador, doutor João Isílio de Melo Neto, a folha 124. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o Ministério Público para o seu pronunciamento. A prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Osvaldo Albuquerque Lima Neto, procurador-geral de Justiça à época, foi encaminhada tempestivamente a esta curso de contas no dia 30 de abril de 2016. A análise técnica procedida pela primeira inspetoria constatou, após a fase do contraditório, situação de irregularidade com relação aos atos de gestão analisados, à exceção da ausência de registro contábil das obrigações decorrentes da parcela autônoma de equivalência. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas acompanha as conclusões da área técnica deste tribunal, opinando pela emissão de acórdão, considerando regular com ressalva a prestação de contas sub-examine, com fulcro no inciso 2 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, valendo como ressalva a determinação para que a origem adote as providências no sentido de efetivar o registro contábil omitido, caso ainda persista a dívida. É o pronunciamento. Com a palavra, a nobre conselheira relatora para proferir o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Eu vou direto a ele. Restou apenas como ressalva esse não registro contábil das obrigações decorrentes da parcela autônoma de equivalência. Voto, então, pela emissão de acordo com o fundamento do artigo 51, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38, considerando regular com ressalva a prestação de conta do Ministério Público do Estado do Acre, exercício de 2015, de responsabilidade do senhor Oswaldo Albuquerque Lima Neto, procurador-geral de justiça à época, notificar o atual procurador-geral de justiça do Ministério Público Estadual para que proceda as providências no sentido de efetivar o registro contábil relativo à obrigação decorrente da parcela autônoma de equivalência, notificar o senhor Oswaldo de Albuquerque Lima Neto, procurador-geral de justiça à época do Ministério Público Estadual, deu-o dessa decisão e após as formalidades de Chile pelo ativamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho a relatura, senhor presidente. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheira do Senado Benício. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o voto da relatura. Decisão decidiu-se à unanimidade. Nos termos do voto da nobre conselheira relatora, passamos ao processo 24.118, que continua como relatora. A nobre conselheira Nalu Maria, quem conselha a palavra. Obrigada, senhor presidente. Tratamos o presente alto de embargo de declaração interposto pelo senhor Rodrigo Damasceno Cartão, prefeito municipal de Tarauaca, à época dos fatos, por meio de seus advogados construídos. Marcos Vinícius Rodrigues e Castro Melo, advogados. Quanto à decisão proferida no acordo 10.334 de 2017, plenário referente ao processo 20.649 de 2015, uma inspeção para apurar responsabilidade para a verificação do não cumprimento do disposto do item 1.B do acordo 8.895. O impetrante interpôs o recurso em 21.08.2017, tempestivamente, conforme o certidão de folha 10, a diretoria de auditoria financeira e orçamentária, por meio de seu relatório técnico, opina por negar o provimento ao recurso, mantendo em tótono a decisão proferida no acordo 10.334, plenário TCEAC, Ministério Público de Conta, por meio de sua ilusão, procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima, manifesta-se as folhas 21 a 23, é o relatório, senhor presidente. Uma palavra no Ministério Público para o seu pronunciamento. Trata-se de embargos de declaração opostos tempestivamente pelo senhor Rodrigo Damasceno Catão, prefeito de Tarauacá, à época, através de advogado regularmente constituído em desfavor do acordo número 10.334, barra 2017, do plenário, que lhe aplicou multa no valor de R$ 3.570, em face da violação ao dispositivo constitucional. O recorrente alega, em suma, a falta de indicação do dispositivo constitucional violado e a dissonância entre o fundamento da decisão e o objeto dos autos e requer que a medida seja recebida e acolhida com efeitos infringentes, de modo a anular o acórdão recorrido ou, alternativamente, que sejam sanadas as omissões e obscuridades levantadas. A análise técnica procedida se manifestou pelo conhecimento do recurso e no mérito por seu não provimento, mantendo-se inalterada a decisão recorrida. O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 27 de agosto de 2018. Constata-se que o presente recurso é tempestivo nos termos do parágrafo 1º do artigo 69 da Lei Complementar Estadual nº 38,93 e foi interposto por parte legítima, devendo ser conhecido. Quanto ao mérito, a interposição de embargos de declaração neste âmbito é cabível para corrigir obscuridade, dúvida, contradição ou omissão. observa-se dos autos que o acordo recorrido não aponta, mesmo no exame do seu inteiro teor, o dispositivo constitucional em que se baseou a decisão. Ademais, embora o processo se refira a apurar responsabilidade pelo descumprimento do item B do acordo nº 8.895, barra 2014, o voto faz referência ao item A. Depriente-se da letra B do item 1 do acordo do acordo nº 8.895, barra 2014, proveniente do processo 13.603.2010, que o gestor foi notificado para fazer constar na lei orçamentária a estimativa da receita obtida com a contribuição de iluminação pública, bem como nos demonstrativos previstos, incluir o valor da dívida existente, sempre no intuito de imprimir maior transparência à gestão. Ocorre que o gestor descumpriu a determinação ora citada, tendo sido responsabilizado no processo 20.649.2015, por meio do acordo 10.334, barra 2017, ao pagamento de multa no valor de 3.570 reais. Como ressaltado pela instrução, a lei orçamentária anual é uma lei elaborada pelo Poder Executivo que contém a discriminação da receita e da despesa pública, de forma a evidenciar a política econômica e financeira e o programa de trabalho do governo obedecido os princípios da unidade, universalidade e anualidade. Depreende-se ainda da lei número 4.320, barra 64, que os quadros demonstrativos das despesas acompanharão a lei de orçamento. O artigo 6º, por sua vez, estabelece que todas as receitas e despesas constarão na lei de orçamento pelos seus totais vedadas quaisquer deduções. A lei de responsabilidade fiscal também determina que todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual e as receitas que as atenderão constarão na lei orçamentária anual. A contribuição de iluminação pública é uma espécie de contribuição prevista no artigo 149-A da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal definiu a contribuição de iluminação pública como contribuição de natureza especial, sujeita, contudo, aos princípios constitucionais tributários. No caso ora abordado, o gestor, embora tenha sido notificado, deixou de fazer constar na lei orçamentária a estimativa da receita obtida com a contribuição de iluminação pública, descumprindo a letra B do item 1 do Acordo 8.895, bem como dispositivo constitucional relativo ao conteúdo da lei orçamentária, no caso é o artigo 165. No tocante ao pleito, concessão de efeitos infringentes, registra-se que é medida excepcional, apenas justificada quando houver manifesto equívoco da decisão embargada, nos casos de nulidade absoluta ou erro material gritante. No caso em tela, embora não se vislumbre equívoco da decisão recorrida, observa-se da parte dispositiva, bem como do relatório e voto, que não há qualquer menção ao conteúdo constitucional descumprido e de que o relatório se refere ao descumprimento da letra B do item 1 e o voto ao descumprimento da letra A do acordo originário. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do presente recurso, por ser próprio e tempestivo e no mérito pelo provimento dos embargos para declinar a matéria constitucional violada e sanar a contradição levantada, de forma a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. É o pronunciamento. Palavra nobre do conselheiro relatora para proferir o seu voto. E o meu voto, senhores, senhoras conselheiras e senhores conselheiros, vai no mesmo sentido. Para mim, não tem nenhum problema. O que eles questionam? É que não houve explícito o artigo que colocava a situação daqui colocada. Então, para mim, não tem problema. É longo o meu voto, mas eu deixo de lê-lo, porque o Ministério Público já explanou em amplo. dar conhecimento do recurso e no mérito provimento aos embargos de declaração interposto pelo senhor Rodrigo Damasceno Cartão, fazendo constar no item 1 do acordo número 10.334 plenado TCE Acre e no item 1, letra B, do acordo número 8.895 plenado TCE Acre, o artigo 165 da Constituição Federal de 1988. Notificar o recorrente dessa decisão e após as formalidades de estilo pelo ativamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Eu ponho o voto. Conselheiro Antônio Jorge Madeiro. Se nessa mesma linha, mas, assim, até gostaria de aproveitar para que nós possessem... Este é um acordo ainda feito em 2017, antes mesmo de nós termos essa padronização atual dos acordos. então, na forma como ele foi feito, ele está absolutamente correto em relação ao voto, ao mérito, mas há essa citação porque, e foi aqui que o advogado se pegou nessa parte, em face, porque estava escrito assim, em face da violação ao dispositivo constitucional, e este dispositivo constitucional é o 165, mas nem precisava ter se falado porque ele está sendo punido porque ele não fez, na realidade, uma determinação que foi feita de que ele tem que fazer o controle dos pagamentos. Então, como apareceu a palavra de dispositivo constitucional, ele se apegou a isso e colocou, então, nós podemos colocar, apresentar realmente a execução do 165 e ainda falar que esta decisão da multa de 3.570 se baseou no artigo 71, inciso 2 da Constituição Federal, que é aquele que diz que ele tem que prestar contas e nós temos que julgar em função de qualquer irregularidade que esteja parecida. Então, esta colocação do 165 com o 71, inciso 2 da Constituição Federal resolve o problema alegado pelo advogado, porque ele foi multado em 3.570 porque ele não fez, então, ele aqui só empurrou o processo. Mas eu queria sugerir o seguinte, depois, no mesmo acórdão, nós temos uma situação de determinação ao atual gestor para que ele faça algumas correções dessa situação que não foi cumprida no anterior e ficou tudo num item só e aqui ficou um pouco atravancado. Então, eu queria aproveitar esta oportunidade de, além de fazer essa alteração no item 1 do acórdão, então, colocar lá em face do artigo 65 e do artigo 71, inciso 2, que determina a apresentação das contas e tal, então, concordando com a nova relatora, o item 2 do acórdão não ficaria inalterado, mas no item 3, que é com a atual prefeita que tem que fazer a correção que ele não fez, nós podemos clarear um pouquinho colocando por item as determinações que foram feitas. Então, seria assim, notificar a atual prefeita de Tarouacá, o senhor Marileto Vitorino, para que no prazo de 90 dias dê ciência a esta corte de contas e aqui, então, elencar os itens, porque ficou aproveitando o pedido de um para melhorar o da outra e dizendo assim, sobre pena de responsabilidade, sobre a recomendação para cumprimento das obrigações contratuais relativas ao consumo de energia elétrica distribuído pela Eletrobras, que é um item. B, apresentar relatório da situação atual de pagamento das faturas mensais e eventuais de pagamentos e multas e juros ocorridos pela quitação em atraso das mesmas nos últimos cinco anos. C, instaurar processos administrativos para responsabilização dos gestores pelo não pagamento das obrigações relativas ao consumo de energia elétrica em dia nos seus respectivos mandatos, que acarretou o pagamento de multas e juros pelo município. e com isso nós clarearíamos também a parte que ficou para a nova gestora em função daquele primeiro acórdão que resultou este e esta cadeia. Então, eu queria fazer uma sugestão acompanhando a alteração e acrescentando também esta alteração no item 3 para clarear. Eu só quero entender, é uma alteração só de ordenação? Só de redação. Porque nós não podemos, em embargo, alterar o acórdão original. É que no acórdão original está separado por vírgula parecendo que é um item só. é só uma questão de ordenação, sem alterar o conteúdo. Não há nenhum aumento, não se acrescenta nada, apenas se ordena a categoria das situações. até porque, pelo que nós, eu lembro bem que na questão da CUSIPA, eu acho até que foi, não sei se foi do senhor ou do Polanco, a gente unificou a todos os itens. Acho que todas as questões da CUSIPA, todas as decisões acabaram sendo unânimes aqui dentro do plenário. Então, para mim, não tem nenhum problema. Eu acato. Conselheira Dulcinea Penícil de Araújo. Bom relatório, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe a relator, senhor presidente. Decisão, decidir-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Passamos ao processo, perdão, passamos ao processo 24.577 que continua como relatora nobre conselheira Nalu Maria, quem conceda a palavra. Obrigada, senhor presidente. Nós tivemos esse processo na semana passada vários deles. Ele já é conhecido. É questão do cumprimento da lei complementar 131 de 2009, considerando o padrão mínimo exigido pelo decreto 7.185 de 2010. A área técnica, a segunda IGC, apurou em seu relatório técnico, as folhas 8.15 que o portal de transparência da Prefeitura Municipal de Chapuri atendeu 72,72% dos quesitos investigados. A gente viu também semana passada que esse percentual é uma coisa que foi proposta na metodologia pela Tricom, mas, como bem disse o nosso procurador-chefe, doutor Sérgio Cunha, 72,72, muitas vezes, não é porque seja muito, mas há alguns pontos que são bem importantes, muitas vezes, não está incluso. E o Ministério Público de Contas, por meio de sua ilusia procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, pronuncia as folhas 32,33, é o relatório, senhor presidente. Com a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento. Trata-se de processo aberto pela Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, com vistas a verificar o cumprimento da Lei Complementar Federal nº 131, barra 2009. A análise técnica constatou o descumprimento parcial da referida norma por parte da Prefeitura de Chapuri, conferindo-lhe um percentual de atendimento de 72,72% das exigências, faltando informações referentes ao procedimento licitatório, ao número de processos de execução nas despesas realizadas e à publicidade dos instrumentos de transparência da gestão fiscal, como as leis orçamentárias, as prestações de contas e os relatórios resumidos de execução orçamentária e de responsabilidade fiscal, concluído pela citação do responsável para a defesa. Com efeito, foi citado o senhor Francisco Biraci Machado de Vasconcelos, que não aproveitou a oportunidade. O relatório conclusivo da análise técnica, tendo em vista a violação dos artigos 48 e 48A da Lei Complementar Federal nº 101, barra 2000, pela falta de publicação das informações relativas à despesa municipal e aos instrumentos de transparência da gestão, sugeriu a aplicação de multa ao responsável com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93. O processo foi remitido ao Ministério Público de Contas em 11 de outubro de 2018. Compulsão dos autos, verifica-se que a origem não cumpriu integralmente com as exigências estabelecidas pela Lei Complementar Federal nº 131, barra 2009, eis que o portal de transparência doente não dispõe de informações relativas às despesas realizadas e ao plano plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, bem como os relatórios de execução orçamentária e de gestão fiscal, estando em tese impedida de receber transferências voluntárias nos termos do artigo 73C da Lei Complementar Federal nº 101, barra 2000, ante o exposto, tendo em vista o potencial lesivo da ocorrência que se constitui em grave infração à norma legal, sem apresentação de justificativa pertinente, cabível a aplicação de multa ao responsável com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, e a notificação da origem para que, em prazo a ser-lhe assinado, promova as medidas corretivas que o caso requer, seguida do arquivamento do processo. É o pronunciamento. Com a palavra, a nobre conselheira relatora para proferir o seu voto. Obrigada, senhor presidente, pela aplicação de multa ao senhor Francisco Biraci Machado de Vasconcelo, com fundamento no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38, de 93, no valor de 3.570, a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acno, prazo de 30, dizem, faz-se não ter disponibilizado informação ao meio eletrônico relativo às despesas, número de processo, procedimento licitatório realizado, e ainda o PPA, LDO, LOA, prestação de contas, relatório resumido gestão fiscal dos últimos cinco anos, descumprimentos do artigo 48, capítulo 48A, inciso 2 da Lei de Responsabilidade Fiscal, com o artigo 7, inciso 1, alíneas B e E do Decreto Federal 7.185.10. Pela notificação do senhor Francisco Biraci Machado de Vasconcelo para que promova adequação no portal de transparência da Prefeitura Municipal de Chapuri, sob pena de responsabilidade e multa, conforme ordena os artigos 4848A da Lei 101.2.000 no prazo de 60 dias, pelo acompanhamento por parte da DAF do cumprimento ou não do item 2 desse acordo, na hipótese de descumprimento proceda a cumprança via judicial dos artigos 23, inciso 3 e 63, inciso 2 da Lei Complementar Estadual e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto, relatora, conselheiro Antônio Jorge Malheiro, conselheira do Siné Benício, conselheira Maria de Jesus, com a relatora, decisão, decidiu-se a unanimidade, nos termos do voto, da nobre conselheira relatora. e, assim sendo, encerrado a pauta e, em não havendo expediente a ser lido, passo as comunicações. Com a palavra, o Ministério Público para fazer suas comunicações. Obrigado, senhor presidente. Eu quero cumprimentar todos os presentes e agradecer àqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje. Nada mais a comunicar. Muito obrigado. Palavra ao pleno, conselheiro José Augusto. Senhoras e senhores, seja a todos um bom fim de semana. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Na forma, cumprimentar todos os presentes, nada a comunicar. Conselheira do Siné Benício. Bom dia a todos, senhor presidente. Conselheira Ana Maria. Também cumprimentar o senhor, todos os conselheiros, os conselheiros, todas as pessoas que estão presentes, o GU, o SEME, todas as pessoas que estão aqui nos assistindo. Conselheira Maria de Jesus. Da mesma forma, excelência, também cumprimento a todos, desejando um bom final de semana. Muito bem. Eu também quero cumprimentar todos e quero agradecer a presença de todos que nos prestigiaram neste nosso pleno hoje. à presença dos nossos nobres conselheiros e conselheiras, Ministério Público de Contas, fazer um convite aos senhores para que 11 horas, 11 horas e 10 minutos estejamos reunidos no gabinete da presidência, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, Ministério Público, e que mais uma vez agradecer a presença de todos e não havendo mais nada a ser comunicado, agradeço a presença dos nobres conselheiros e conselheiras, Ministério Público e dou por encerrada a presente sessão e convocada outra para dia e hora regimental que todos estejam na paz. Legenda por Sônia Ruberti